Olá, bom dia! São 9 horas e 52 minutos e o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira está começando. Na noite desta quinta-feira, mais um acidente com morte em Manaus. O soldado da Marinha bate em ônibus na zona sul da capital. O soldado da Marinha, Luiz Siguel Xermô Chiba, de 22 anos, morreu por volta das seis e meia da noite na Avenida Ministro João Gonçalves, a antiga Seasa, na zona sul da capital. Os amigos do jovem levaram a moto da vítima. De acordo com informações, ele e o passageiro, Laerte Venâncio, estavam em direção à rotatória da Suframa quando bateram em um micro-ônibus que fazia um retorno próximo a um posto de gasolina. O motociclista quebrou o pescoço e morreu na hora. Já Laerte foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Mas a versão do motorista José Francisco é outra. Segundo ele, Luiz estava em alta velocidade e sem capacete. E não chegou a bater no micro-ônibus na hora do acidente. Ela veio, bateu no meio do fio, porque ela vinha em alta velocidade, sem capacete. Ele só via a óbito porque só vinha sem capacete. Aí bateu no meio do fio, caiu por dentro do mato, saiu por dentro do mato, bateu no posto e a moto caiu na frente e ele caiu de banda. A perícia da polícia confirmou a versão do motorista, mas vai esperar o laudo ser divulgado. O prazo é de 30 dias. O caso foi encaminhado ao sétimo DIP. Luiz era lotado na Marinha desde janeiro de 2014 e veio do Rio de Janeiro para prestar serviço aqui na capital no começo deste ano. Polícia Civil apresenta seis homens acusados de assaltar e fazer pessoas reféns em um resort na rodovia M-010 no início deste mês. Aloysio Arcanjo, Rafael Viana ao pé de pano, Herbert William, Alex de Jesus e mais dois homens devem ser apresentados logo mais na sede da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações do Alvorada. Mais detalhes dessa prisão você acompanha no programa agora e no Jornal em Tempo, às seis e vinte da noite. Depois de quase dez horas de acariação, mãe que acusa pai de ter jogado filho no Rio Negro, diz que mentiu ao menos três vezes nos depoimentos que deu à polícia. Quem traz as informações é o repórter Fred Rocha. Bom dia. Olá, Márcia. Muito bom dia. A acariação terminou por volta das sete horas da noite. Cléudis Maria Batista, mãe do bebê Pablo Pietro, jogado no Rio Negro no dia 14 de agosto, admitiu à polícia que mentiu pelo menos três vezes em depoimento. A informação foi confirmada pelo delegado Ivo Martins, titular da DHS. Ainda segundo o Ivo, se ela não colaborar, ele pedirá a prisão preventiva dela. Resolveu revelar que mentiu em relação ao fato de ter nadado quando ele encostou a balsa depois de ter jogado a criança na água. Ela não nadou. Diz ela que ela teria nadado em dois... Primeiramente, que ela teria nadado em dois momentos. Ora, no meio do rio, quando ela foi lançada, tá certo? E depois, na hora que eles foram aportar, depois do evento ter acontecido, ocasião que ela teria saído em fuga. Nesse segundo momento, ela não nadou. Ela resolveu abrir hoje, confessar, falar hoje que ela não nadou e que mentiu simplesmente porque estava com receio de que alguém visse ela chegando com o Josias. Ainda de acordo com o delegado, tanto Cleudes quanto o pai do bebê, o barqueiro Josias de Oliveira Alves, não mostram qualquer tipo de preocupação com o bebê desaparecido há quase duas semanas. A acariação começou por volta das dez e meia da manhã. A chegada de Cleudes foi tumultuada. Tanto o advogado de Cleudes quanto do pai do bebê sustentaram as versões contadas em depoimentos anteriores. Ela já fez todo o intercrime, uma conduta toda praticada, para justamente dizer que ele que jogou e em seguida pegar os caras para possivelmente vir a matá-lo. Isso é mentira. Ela já falou desde o início que o que ela deu nele, logo depois que a criança foi jogada, para se defender foi uma remada. Ela pegou um remo e deu no olho dele, que é o único hematoma que ele tem. Segundo a polícia, a reconstituição do crime deve acontecer em 15 dias. Mais uma vez, os suspeitos ficarão frente a frente. Imagens de câmera de segurança no porto podem ajudar a polícia a solucionar o caso. Até lá, o corpo de bombeiros continua as buscas no local do acidente. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Obrigada, Fred. A cobrança retroativa de parcelas de débito de luz pode ser considerada ilegal, pois fere o Código de Defesa do Consumidor. Segundo a lei federal, não se pode cobrar débitos retroativos dos consumidores quando não houve a cobrança na época em que a dívida foi feita. No caso das contas de luz de energia elétrica, há uma cobrança retroativa desde a inclusão do Amazonas no sistema interligado nacional. O Ministério Público Estadual, Procons Estadual e Municipal e Câmara Municipal de Manaus devem entrar com uma ação civil pública para suspender a cobrança. Os advogados de defesa do suspeito de matar a líder comunitária da comunidade Portelinha, em Iranduba, Adson Dias da Silva, ou Pinguelão, entraram com um pedido de relaxamento de prisão. Segundo os advogados, há incompetência de juízo da comarca de Manacapuru para julgar o caso, pois o processo deveria ser de competência do juiz de Iranduba. A líder comunitária, Maria das Dores Salvador, foi executada com 12 tiros de pistola PT.40, arma de uso restrito das polícias, e o corpo foi encontrado no dia seguinte, no ramal Santa Luzia, no quilômetro 52, da rodovia M070, próximo ao município de Manacapuru. De acordo com informações da polícia de Iranduba, ela foi sequestrada da sua própria casa, por volta das seis e meia da noite, da comunidade Portelinha, por cinco homens ainda não identificados. A vítima foi encontrada com as mãos amarradas com uma braçadeira plástica e marcas de agressão pelo corpo. Os tiros atingiram a cabeça, o pescoço, abdômen e membros inferiores. Segundo a polícia, o crime foi motivado por disputa de terras e pela liderança da comunidade. E na noite desta quinta-feira, o autônomo Francisco Queiroz de Souza, o Chicó, foi executado dentro de uma lan house, no Alvorada, zona centro-oeste. A câmera de segurança da lan house registrou toda a ação. Nelas, o assassino já chega efetuando os disparos contra a vítima. Os outros clientes fogem em pânico. A vítima já tinha passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Futebol agora. O Nacional treinou ontem na Arena da Amazônia, visando o compromisso de segunda contra o Rio Branco, do Acre. A preparação é intensa porque o jogo vale a vida do Leão da Vila na Série D. Um desafio feroz, digno de leão. A situação do Nacional depois da derrota para o Remo em Paragominas, no Pará, não é das melhores. Perder novamente é o mesmo que dar adeus à competição. Mas há luz no fim do túnel e essa luz conduz à Arena da Amazônia. O estádio é emblemático para o Nacional. Foi aqui que o time sagrou-se campeão amazonense e no total coleciona oito jogos na Arena. Quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. E isso já faz com que muita gente diga que a Arena não dá sorte para o Nacional. Mas com a palavra, quem entende do assunto? Sim e não. Como assim, professor? Foi aqui que vencemos do Vilhena, mas foi aqui também que perdemos para o Remo no último minuto. Espero que a Arena nos traga mais sorte do que já tivemos nos próximos jogos, principalmente no próximo com o Rio Branco, que é um jogo fundamental. Paulo Morgado mantém o time muito parecido com o que jogou contra o Remo. Hoje à tarde, na Arena da Amazônia, o elenco treinou os toques de bola mais rápidos e o domínio. No setor ofensivo, o Narsa também pretende melhorar a ligação com o Danilo Rios. Mas é na zaga que a equipe tem empregado boa parte dos esforços. Robinho, que não jogou contra o Remo, é peça fundamental do esquema do Leão. O time é muito bem tecnicamente. Acho que vai facilitar bastante para a gente, porque o nosso time tem o Danilo, tem o Charles, é jogador de meio campo de bastante qualidade. E com certeza eu acho que a gente vai fazer um bom jogo e vai dar um passo a mais para uma nossa classificação. O Narsa joga na segunda-feira às 8 da noite contra o Rio Branco do Acre, segundo colocado na tabela com 11 pontos. Uma batalha em que só a vitória interessa, em que a bola precisa estufar o gol. Do adversário, é claro. Vamos torcer para o Nacional, né? São 10 horas e o Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Tenha um ótimo dia, mas já já a gente se vê.